Fala, galera! Beleza? Aqui é a Mariana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o método da bisseção. Beleza? Então, vamos lá. Existe um teorema bem famoso e bem útil para a gente aqui em cálculo numérico, que é o teorema de Bousano. O que ele vai dizer para a gente? A gente tem que pegar dois pontos, aqui a gente está, por exemplo, usando o A e o B, ponto A e o ponto B, tá bom? Aí a gente vai aplicar esses pontos na nossa funçãozinha. Então, a gente vai ter o f de A, que é um valor, e o f de B, que é outro valor. Então, se eu fizer a multiplicação entre esses dois valores e essa multiplicação me dê um valor negativo, um valor menor do que zero, eu sei que nesse intervalo entre A e B eu vou ter uma raiz, que vai ser a raiz nada mais é do que o ponto onde intercepta o eixo do X. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto B, que é um valor positivo, tá vendo o f de B? O f de B está acima do eixo X, então é um valor positivo. E eu tenho o A e o f de A. O f de A já é um valor negativo, está abaixo do eixo X. Se eu fizer a multiplicação do f de A com o f de B, isso vai me dar um valor negativo. Ou seja, eu sei que tem uma raiz, por quê? Uma raiz está aqui embaixo, uma raiz não, um valor está aqui embaixo e o outro valor está aqui em cima. Eu sei que em algum momento a função vai cruzar o eixo do X. Esse é o teorema de Bousano, tá? Dando uma revisada bem rápida. Show! Então, o teorema de Bousano é uma forma da gente encontrar, localizar intervalos onde tem a raiz, tá bom? Mas vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui no método da obsessão? A gente vai refinar esse intervalo, a gente vai tentar melhorar ele, tá? Como que a gente vai fazer isso? Pelo método da obsessão, tá bom? E como que vai funcionar esse método da obsessão? Esse método da obsessão vão ser processos iterativos, tá bom? Aí você pode me perguntar, mas Mariana, o que é um processo iterativo? Nada mais é do que fazer um monte de contas várias vezes até chegar em uma precisão boa. Então, a gente vai ficar repetindo as continhas, fazendo o método várias e várias vezes, até a gente chegar em uma precisão suficientemente boa. Eu vou mostrar aqui como que a gente vai identificar se já tá bom ou não, se a gente já pode parar de fazer esse processo iterativo. Pode ficar tranquilo, mas nada mais é do que isso, tá bom? No cálculo numérico, a grande parte dos métodos que a gente vai ver vão ser processos iterativos, porque é o que a máquina faz. Fica repetindo até achar uma estimativa boa, tá? Mas vamos lá, vamos ver como que vai funcionar esse método da obsessão, então. O que que eu preciso nesse método? Ó, a gente precisa de um intervalo, AB, tá? Que contém a raiz. Então, a gente consegue encontrar esse intervalo utilizando o teorema de Bolzano. Beleza? A gente chuta valores, aplica na função esses valores, faz a multiplicação e a gente vai dar um número negativo. Se der, a gente sabe que esse intervalo tem raiz. Muitas das vezes as questões já dão o intervalo, falam, ah, a gente tem uma raiz nesse intervalo, enfim. É, então beleza, a gente vai ter o intervalo e o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular o ponto médio com os extremos desse intervalo. Então, a gente vai fazer, pegar o A, o B, somar e dividir por 2. Vai encontrar o ponto médio. Então, nada mais, o que a gente vai estar fazendo é isso aqui, ó. A gente tem o A e o B e a gente vai calcular o pontinho aqui no meio, tá? Com isso, se você reparar, a gente vai ter dois intervalos. A gente vai ter intervalo de A até X e de X até B. Então, quando a gente aplicar esse método, que a gente achar o ponto médio, a gente vai dividir em dois intervalos, do A até o X e do X até B. No método da bisseção, o que a gente nada mais vai fazer é calcular o teorema de Bolzano aqui, ver se a raiz vai estar aqui, se não tiver, vai estar no outro, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente tem o intervalo lá que tem a raiz, a gente vai dividir em dois intervalos e vai aplicar o teorema de Bolzano para achar em qual dos dois intervalos vai estar a raiz. Ou seja, a gente vai estar refinando o nosso intervalo, beleza? Então, a gente vai aplicar Bolzano em cada um dos intervalos que a gente vai refinando. Mas vamos ver na prática? Uma outra coisa importante. A gente vai ficar fazendo esse método, pegar o ponto médio, aplicar Bolzano, fazer isso várias vezes. Quando que a gente vai poder parar? Quando que a gente vai poder ver, caraca, eu já posso parar, já atingir uma precisão boa o suficiente? Aqui que vai entrar, então, para a gente o critério de parada, tá bom? Quando eu devo parar? A gente vai ver agora que tem três formas de fazer. A primeira, a gente vai utilizar o critério de parada, a gente vai estar trabalhando com o intervalo AB, né? Então, a primeira delas vai ser fazer o B menos o A, calcular como se fosse a distância do intervalo, né? O B menos o A e ver se ele é menor ou igual à precisão que normalmente o enunciado da questão dá, tá bom? Então, a gente vai fazer a diferença e ver se dá menor do que essa precisão. Outra forma de fazer é pegar o X que eu calculei lá na função, em módulo, aplicar na função, e verificar se é menor ou igual a essa precisão também. A outra forma é pegar o X dessa interação, da interação que a gente está, menos o X da interação anterior. Mas isso aqui vai ficar mais claro agora a gente aplicando, não precisa se desesperar. Se uma dessas daqui for satisfeita, a gente já pode parar. Mas vamos ver o exemplo, para ficar bem claro, que é praticando o que você aprende, né? Então, vamos lá, vamos ver o exemplo. A gente tem essa funçãozinha aqui, ó, X³ menos 3. E a precisão que ele está me dando é de 0.6, tá? Isso aqui é a precisão. Então, vamos lá. Método da obsessão. Vamos pegar o intervalo 0 e 2. Aqui a gente vai poder chutar números para poder aplicar bolsano para ver se tem uma raiz nesse intervalo. Aqui eu já trouxe o intervalo 0 e 2 porque vai ter uma raiz nesse intervalo. Mas vamos aplicar bolsano para conferir, tá bom? Então, vamos lá. O bolsano, a gente vai ter que pegar o f de A, o f do B e fazer a multiplicação para ver se vai dar um número menor que 0. Então, vamos lá. f de A, o A que é o 0, né? f de 0, eu vou aplicar na funçãozinha, vai dar menos 3, tranquilo? E o f do B que é o 2. O f do B que é o 2 vai dar 2³ menos 3, isso dá 5, tá bom? Então, se eu fizer o f do 0, que é o f de A, vezes o f do B, que é o f de 2, vai ser menos 3 vezes 5, isso dá menos 15, certo? Se você reparar, isso é um número negativo. Ou seja, tem uma raiz no intervalo entre 0 e 2. O teorema de bolsano... Eita, botei aqui errado. Um minutinho. Em que é o menor que 0. Ou seja, o teorema de bolsano garante que vai ter pelo menos uma raiz nesse intervalozinho aqui. Show de bola. Agora, vamos aplicar o método da bisseção. Vamos refinar esse intervalo aqui. Tranquilo? Como que a gente faz isso? Vamos calcular o ponto médio desse intervalo. A mais B sobre 2. O A é 0, o B é 2. 0 mais 2 sobre 2 vai dar 1. 0 mais 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente já achou o ponto médio. Então, aqui a gente tem que... O A é 0, o B é 2. A gente achou o 1 que está no meio. Ou seja, a gente vai dividir em dois intervalos. Do 0 até o 1 e do 1 até o 2. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar bolsano nesse intervalo aqui. e ver se tem raiz aqui. Se tiver, beleza. A gente vai trabalhar agora com esse intervalo. Se não tiver, a gente sabe que a raiz está no outro intervalinho. A gente vai trabalhar com o outro. Mas vamos fazer as continhas. Vamos aplicar primeiro bolsano nesse intervalo aqui de cima, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, tá? Ó, deixa eu botar aqui a funçãozinha para a gente não se perder. Vou aplicar o 0 na função, vou ter menos 3, tá bom? 1. Se eu aplicar 1 na nossa função, vou ter menos 2. 1 ao cubo dá 1, menos 3 é igual a menos 2. Então, agora o que eu vou fazer? F de A vezes F de B. F de A é F de 0 e o F de B é F de 1. Então, F de 0 vezes F de 1 é menos 3 vezes menos 2. Isso dá 6. Se você reparar, 6 é um número positivo. Puts, se é um número positivo, eu não posso garantir que tem uma raiz aqui. Ou seja, a raiz está na outra parte do intervalo, que é de 1 até 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aplicar F de 1. Se eu aplicar o F de 1 aqui na minha função, eu vou ter que vai dar menos 2. Beleza? Menos 2 é um número menor que 0. Agora, o F de 2. Se eu aplicar, vai dar 5. Tá bom? Então, agora é só aplicar o bolzano para verificar, né? F de 1. Aqui é um dar, ficou um pouco feio. Mas, enfim, F de 1 dá menos 2. F de 2 dá 5. Menos 2 vezes 5, menos 10. Opa! Se você reparar, isso aqui é menor que 0, certo? Se é menor que 0, a gente tem uma raiz nesse intervalo. Então, a gente dividiu em dois intervalos, viu que no primeiro não tem raiz, porque o bolzano falhou, mas no segundo tem. Então, agora a gente vai trabalhar com esse intervalinho. Vamos refinar esse intervalinho aqui, aplicando de novo o método da bisseção. Mas aí você pode perguntar, pô, Mari, posso parar não? Já não posso parar aqui nesse intervalo? Já não está bom o suficiente? É o que a gente vai ver agora, tá bom? Agora que a gente vai ver o critério de parada. A gente já pode parar de fazer as continhas? Vamos lá. Vamos usar esse critério aqui. Tem aqueles três lá que eu mostrei. É se um daqueles três for insatisfeito. Você pode testar os três. Se um deles for verdadeiro, a gente já pode parar. A gente vai usar esse aqui agora. B menos A, menor do que a precisão que ele deu anunciado, que é 0,6. Então, vamos lá. O intervalo que a gente viu que está a raiz é do 1 até o 2. E a precisão é 0,6. 2 menos 1, que é B menos A. B menos A. Tem que ser menor do que a precisão. 2 menos 1 é 1. 1 não é menor que 0,6. 1 é maior que 0,6. Ou seja, a gente ainda não pode parar. A gente tem que continuar fazendo o método da obsessão. Aplicar de novo o método. Só que agora nesse intervalinho aqui. Tranquilo? Agora vamos aplicar nesse intervalo aqui. Bora lá. Segunda interação. Agora nesse intervalo aqui entre 1 e 2. Vamos achar o ponto médio, certo? A gente vai dividir o intervalo entre 1 e 2 em dois intervalinhos. Do 1 até o 1,5 e do 1,5 até o 2. A gente achou o ponto médio para dividir em dois intervalos. Beleza. Em qual desses dois intervalos está a nossa raiz? No de cima ou no de baixo? A gente vai aplicar o teorema de Bousano para ver. Tá bom? Vamos aplicar primeiro no de cima. Então, vamos lá. Primeiro nesse aqui. A nossa funçãozinha, se eu aplicar o 1 na função, tá? Ó, vou botar aqui a função. Se eu aplicar o 1 na função, a gente vai ver que vai dar menos 2, tá? E o 1,5, se eu aplicar na função, vai dar 0,375. Tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? O f de 1 vezes o f de 1,5 e verificar se é maior ou menor que 0 esse resultado da multiplicação. O f de 1 é menos 2, certo? O f de 1,5 é 0,375. Se eu fizer a multiplicação, vai dar menos 0,75. Ou seja, um número menor que 0. Então, a nossa raiz está aqui e não no outro intervalinho. De 1,5 até 2. Então, a nossa raiz está nesse aqui. Tranquilo? A gente já pode parar? Vamos ver o critério lá de parada. Se a gente já encontrou o intervalo bom o suficiente. A gente já pode parar? Vamos fazer. Aqui eu botei A menos B, mas é B menos A, hein? Vou corrigir aqui, ó. B menos A. O B é 1,5. O A é 1. Se eu fizer a diferença, isso aqui a gente tem que ver se é menor que 0,6, que é a precisão que ele deu no enunciado. 1,5 menos 1 dá 0,5. Se você reparar, isso é menor que 0,6. Ou seja, a gente pode parar aqui. Show? E qual vai ser a nossa estimativa para a nossa raiz? A estimativa para a nossa raiz vai ser o valor que a gente achou, por exemplo, 1,5. Tá bom? Então, assim, é praticar muito. O método da obsessão é praticamente isso, é ficar repetindo isso, tá bom? Então, é só partir para os exercícios praticar. Então, deixa eu te perguntar. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí